Atenção emissoras que fazem parte da RCT, Rede Comunidade de Televisão, para a formação de rede. Secretária da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência da cidade de Canoas fala dos projetos especiais para o ano de 2015. Blitz da Saúde em São Leopoldo. Última edição do ano aconteceu sábado no centro da cidade. Quinto Natal Sino será na quarta-feira. Santuário de Padre Rels recebe festa natalina. Veja essas e outras notícias a partir de agora no Jornal da RCT. Olá, está começando agora mais um Jornal da RCT. E veja a última edição do ano da Blitz da Saúde que aconteceu em São Leopoldo. Confira. Música Neste sábado pela manhã, a Prefeitura de São Leopoldo realizou a última Blitz da Saúde deste ano. A Blitz aconteceu na esquina da Rua Independência com a presidente Roosevelt, local onde a população pôde realizar exame de glicose, o HGT, e verificar a pressão. Também foram disponibilizados encaminhamentos de exame de mamografia. Desde julho deste ano, quase 5 mil atendimentos foram realizados em 20 edições da Blitz. A primeira no centro e depois nos bairros, vilas e loteamentos. Na manhã deste sábado, as equipes também distribuíram panfletos com os números dos serviços prestados. Uma espécie de prestação de contas da saúde. Centenas de pessoas que estavam no centro da cidade aproveitaram a oportunidade para tirar dúvidas sobre questões de saúde com as equipes que participaram desta edição da Blitz. Del Moraes Júnior para a TV São Leopoldo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Música E as crianças devem ser livres para escolher com o que brincar. Veja a opinião dos especialistas. Mais de 70 jovens de 18 nacionalidades desembarcaram no Brasil para participar do evento e propor soluções. A cada 5 anos, especialistas se reúnem para trocar experiências e aprovar um documento para orientar as ações de proteção da infância nas Américas. E os próprios adolescentes puderam opinar. Nesse ano, as principais reivindicações dos jovens foram a criação de ministérios para a prevenção da violência nas cidades e áreas rurais. Que os Estados-membros da Organização dos Estados Americanos definam 18 anos como a idade mínima para punições legais. E que os Estados formulem leis para garantir a proteção de crianças e adolescentes em áreas de fronteira. Não há um encaminhamento específico sobre as formas de monitorar a aplicação dessas recomendações. Os Estados-membros da OEA apenas estabelecem o compromisso de que irão cumprir essas diretrizes. No entanto, eles podem pedir auxílio ao Instituto Interamericano da Criança e do Adolescente, entidade ligada à organização. Que ele possa promover a sua missão final, que é apoiar os Estados-membros para que eles possam continuar construindo e fortalecendo políticas públicas que melhor atendam ao melhor interesse das nossas crianças. E a secretária da Coordenadoria da Pessoa com Deficiência de Canoas fala dos projetos para 2015. São inúmeras e constantes as dificuldades que os portadores de deficiência física enfrentam diariamente. O atendimento prioritário, o acesso fácil aos lugares e o respeito são fatores básicos que devem ser concedidos aos deficientes. No município de Canoas, as coisas não são diferentes. A secretária da Coordenadoria das Pessoas com Deficiência fala dos projetos para 2015 que englobam acessos fáceis e agilidade no setor da saúde. Nós estamos elaborando dois planos, o plano diretor de acessibilidade, que todo 2014 a gente é meta de governo. Então, nós construímos as diretrizes, o que vão embasar o plano diretor em 2015. Então, a gente tem esse grande desafio de fazer todo esse mapeamento da nossa cidade, o que hoje Canoas precisa em termos de acessibilidade. E uma das conquistas, agora uma das últimas, que foi a aprovação da lei da calçada cidadã. Então, que estabelece normas e prazos para as pessoas tornarem suas calçadas acessíveis. Então, o município hoje também, a Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Habitação, também tem previsto um concurso para aumentar o número de fiscais para os servidores, concurso para os novos servidores. Então, a ampliação do número desses fiscais. Então, toda essa construção que o município já vem fazendo em 2014, a nossa ideia é, para 2015, ter esse plano estruturado. Então, essas ações que vêm se tendo, esses avanços que vêm se tendo, realmente efetivar isso e garantir o direito, porque a acessibilidade é um direito não só das pessoas com deficiência. Hoje, muito se fala assim, o idoso, com a idade, a mobilidade dele vai reduzindo. Então, é uma calçada, é uma rampa. Então, essas questões, assim, que também são. Então, é um plano diretor de acessibilidade para todos, não só para a pessoa com deficiência. E novo aplicativo para celulares facilita a comunicação de deficientes auditivos. Com isso, o surdo pode digitar o texto em português, que ele será traduzido para Libras, a Língua Nacional dos Sinais. Mariana é surda e, há cerca de um mês, usa o aplicativo Ribená no celular. No restaurante onde nós fomos, o garçom veio e ele usa bigode, né? Então, o que ele falava, eu não estava entendendo. Aí, eu pedi para ele gravar. Aí, quando ele gravou o que ele queria, eu entendi Libras e aí eu respondi escrevendo e botei a voz para ele. Ele ficou emocionado e nós também, por ter entendido o que nós queríamos em tempo mais curto. São mais de 9 milhões com deficiência auditiva no Brasil, cerca de 5% da população. Desses, quase 2 milhões têm grande dificuldade para ouvir e 344 mil são surdos. Temos diversas barreiras em vários lugares. A comunicação é o nosso principal problema. Existe a lei da acessibilidade. Existem alguns órgãos e empresas privadas que têm intérpretes, mas ainda são muito poucos. Os criadores da solução Ribená afirmam que o intérprete de Libras não vai ser substituído. Isso porque o aplicativo nunca vai alcançar o nível de complexidade exigido do profissional. O objetivo do Ribená no celular é garantir uma interação mínima dos surdos, com frases simples e texto de até 100 caracteres. Convidamos Pedro, que nasceu surdo porque a mãe teve rubeula, para testar o aplicativo. Ele nunca havia usado o programa. Algumas orientações básicas, Pedro escreve palavras simples e... Por favor, quero camisa curta verde. A compra foi feita com sucesso. Mudar o meu cartão, aguarde. Pedro comentou a experiência com tradução da intérprete Simone Moura. Eu tenho ele em lojas, sempre eu uso o recurso de escrever no papel e os vendedores não ficam... É... ficam nervosos, a comunicação é demorada, eles não entendem. E hoje, com esse celular, eu percebi que com a voz, ela rapidamente já trouxe o que eu queria. Apesar de não resolver por completo a comunicação dos surdos, o aplicativo foi aprovado. A comunidade surda agradece muito do seu aplicativo. Sucesso! E confira no próximo bloco. Até o dia 17, as equipes das comunidades LGBT podem se inscrever para a segunda edição dos Jogos da Diversidade em Canoas. Confira também o quadro Opinião na TV e as informações do Esporte. Não sai daí, a gente volta já já. Restaurante e churrascaria Paçoquinha. Venha conhecer o nosso rodízio de carnes. Oferecemos carnes nobres, buffet com pratos quentes, saladas e sobremesas. E agora, a churrascaria Paçoquinha está com uma promoção de segunda a sexta-feira. Rodízio executivo a R$ 25,90. Isso mesmo, rodízio executivo a R$ 25,90 por pessoa. Restaurante e churrascaria Paçoquinha. Há mais de 40 anos servindo canoas. BR-116-5555, fone 3477-7575. Jogos da R$ 25,90. Jogos da R$ 25,90. O Laboratório Endocrimeta realiza exames de alta precisão em suas 15 unidades, contando com colaboradores que prestam um atendimento mais humanizado. A segurança e o diagnóstico são garantidos por sistemas informatizados e interfaciados desde o cadastro até a entrega dos resultados. Endocrimeta. Sempre fazendo o melhor para você. Padaria e Confeitaria Nosso Pão, com grandes variedades de tortas, rolo e todos os tipos de pães. Você encontra na Padaria e Confeitaria Nosso Pão. Também tem um local para você fazer lanches. Bom atendimento, encomendas de tortas e salgado. Você encontra a Padaria e Confeitaria Nosso Pão na esquina da Santos Ferreira, com a São Francisco. Se você preferir, faça sua encomenda pelo 3476 2035. Conheça Canoas, sinônimo de economia forte e de povo trabalhador. Fundado em 1939, Canoas possui o segundo maior produto interno bruto gaúcho. A Padaria e Confeitaria Nosso Pão na esquina da Santos Ferreira. Uma homenagem da TV Canoas, emissora da RCT, Rede Comunidade de Televisão. Aqui você se vê na TV. Conheça as belezas de São Leopoldo. Fundada em 1824, a cidade é o berço da colonização alemã no Brasil. Conheça as belezas de São Leopoldo. Conheça as belezas de São Leopoldo. Conheça as belezas de São Leopoldo. Estamos de volta com o Jornal da RCT e agora vamos conferir as informações do esporte. A seleção brasileira de vôlei pede apuração de denúncias contra a Confederação do Esporte. Confira. Uma auditoria revelou um suposto desvio de dinheiro para várias empresas ligadas a dirigentes e ex-dirigentes da CBV. A controladoria suspeita que os serviços contratados não tenham sido prestados, ou mesmo que algumas das empresas não existam. O relatório aponta ainda a falta de pagamento do bônus de desempenho para atletas e comissão técnica e superfaturamento de despesas administrativas e operacionais. O Banco do Brasil patrocinou a CBV por 23 anos. Nesse período, o vôlei brasileiro se tornou um dos melhores do mundo, com uma extensa lista de conquistas internacionais e olímpicas. Agora, o banco diz que só vai retomar o patrocínio se a Confederação adotar as recomendações feitas pela controladoria e pelo próprio banco. Depois das denúncias, o técnico Bernardinho e diversos jogadores manifestaram indignação. Eu fiquei extremamente, até assustado com o nível da gravidade das acusações. O que eu quero é realmente pedir, cobrar, demandar da Confederação dos Dirigentes Atuais que eles realmente sigam aquilo que foi determinado, que eles façam e tornem público aquilo que eles estão fazendo. A maioria dos jogadores tem esse sentimento de que fomos traídos. Eu confio ainda que a nova gestão possa fazer alguma coisa, ou aliás, deve fazer alguma coisa. Mas eu pessoalmente falo isso, eu e o Murilo, a gente não pode descartar nenhuma possibilidade. Se nada for feito, talvez um boicote possa ser uma coisa que vá pressionar muito mais. Pelo Twitter, o irmão de Murilo e companheiro de seleção Gustavo Endres disse estar envergonhado e anojado. O levantador Bruninho pediu o retorno do dinheiro e a punição dos responsáveis. Já a ex-jogadora Ana Moser pediu que a comunidade do vôlei se unha para reconstruir. E com isso, também teve protesto em quadra. Os jogadores do jogo desse sábado entre o vôlei Canoas e o Taubaté Funvique, que aconteceu pela última rodada do primeiro turno da Superliga Masculina, também protestaram contra a Confederação Brasileira de Vôleibol. O escândalo da corrupção na entidade levou os atletas a colocarem narizes de palhaço, desperdiçando de propósito seus primeiros saques. O vôlei Canoas perdeu por 3-7 a 0. O resultado colocou o Taubaté na segunda colocação, enquanto o Canoas segue em nono lugar. E agora vamos relembrar o gol de Renato Gaúcho no Campeonato Mundial de 1983. Em comemoração aos 31 anos do principal título do Tricoloura. Naquela noite aqui no Brasil, lá era meio-dia, não joguei muito bem aquele jogo não. Dei nota 4, não fui muito bem não, mas ajudei um pouquinho o Grêmio a ser campeão. Cercado pelo Vermaer, procura passar pelo Vermaer, dominou de perna direita, levantou para Tarcísio, deixou passar para Renato, preparou de perna esquerda, e acima, gol! Gol! Aí saí do portão do porte e disse, eu ainda vou voltar e vou escrever meu nome na história do Grêmio. Acelerei e fui embora. Terminou, Grêmio, campeão mundial de futebol! Pra cima, pra cima, vai pra cima, Tricoloura! O Grêmio é campeão, nada pode ser maior! Confira agora o quadro Opinião na TV. Fala, Canoas! Beleza? Eu sou o Leonardo e estou mais uma vez com vocês no Opinião na TV. Hoje, eu quero falar para todos vocês que amam o seu pet, seu melhor amigo, que vai ter dia 9 do 11 agora, a próxima Cão Minhada aqui de Canoas. A Cão Minhada, o nome já diz tudo. É para a gente levar o nosso melhor amigo, para se exercitar, para dar uma passeada, para interagir com outros animais e ficar mais manso. Nessa caminhada também vai ter a segunda pet-feira, uma feira de animais para adoção. Não são animais de pedigree, não são animais para venda, não são animais para comercialização. Beleza? Vai lá, escolhe um animalzinho, adota. Sempre vale a pena ter um melhor amigo por perto. Aproveita esse período até dia 9 e verifique as vacinas do seu pet. Tenha certeza que ele está com as vacinas em dia, está com a saúde ok. Não pensando que, ah, meu pet não está pesteado, não está doente, eu não vou deixar outro cão doente. Mas sim, pense que você tem que proteger o seu melhor amigo para ele não ficar doente. Além da feira de adoção, além da caminhada, chega lá às 9 horas, já vai se inscrevendo que no final sempre tem sorteio de brinde. É um evento muito legal, é um evento muito especial, eu compareço sempre com a minha melhor amiga Bela. Tá? Valeu, Canoas. Vejo você semana que vem. Tudo de bom. E até o dia 17 desse mês, as equipes LGBT podem se inscrever para a segunda edição dos Jogos da Diversidade em Canoas. Estão abertas as inscrições para a segunda edição dos Jogos da Diversidade para equipes de vôlei masculino e futsal feminino da comunidade LGBT, de Canoas e da região metropolitana. Os Jogos da Diversidade é um projeto da Coordenadoria de Políticas de Diversidade que visa dar visibilidade para a causa LGBT, para a questão LGBT, através de competições esportivas. Esse ano a gente vai ter a segunda edição dos Jogos da Diversidade, que vão acontecer no dia 20 de dezembro, a partir das 8h30 da manhã, no Centro Esportivo São Luís, que fica na Avenida Engenheiro Rebouças nº 1000, no bairro São Luís, em Canoas. Esses jogos, eles acontecem na parte da manhã, modalidade de futsal feminino, contemplado com o futebol, geralmente das meninas que são lésbicas, e na parte da tarde também o vôleibol masculino, que é a parte, vamos dizer assim, dos meninos que têm essa questão toda da homoafetividade. Na verdade, os Jogos da Diversidade são abertos a toda a comunidade canoense, mas ele é eminentemente uma competição feita para os homossexuais, travestis, transexuais e lésbicas da cidade de Canoas. Então qualquer pessoa pode fazer inscrição nos Jogos da Diversidade, desde que saiba que é uma competição direcionada para o público LGBT. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 17 de dezembro, pelo responsável de cada equipe, na Coordenadoria das Diversidades e Comunidades Tradicionais. E clientes de plano de saúde coletivos passam por vantagens e desvantagens em todo o Brasil. Os planos coletivos são aqueles contratados por um grupo maior de usuários. Atendem públicos específicos, como funcionários de uma empresa ou órgão público. Dos mais de 50 milhões de usuários de planos de saúde do país, 39 milhões são vinculados a planos coletivos, 77%. Quem tem, sabe das vantagens. É bem melhor e mais barato também. Ele cobre todas as áreas, né? Sempre quando o SNPJ é bem mais em conta. Mas será que esses planos têm as mesmas regras? E se o usuário tiver uma dúvida, a quem recorrer? Não sei, eu acho que eu ligaria naquele 0800 da carteirinha. Às vezes na página da internet, na intranet da empresa. A maioria das regras é igual para planos individuais e coletivos. Por exemplo, as coberturas obrigatórias definidas pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Já para mensalidades e carência, existem normas específicas. Esse período inicial do contrato, em que o usuário paga, mas não pode usar todos os benefícios, costuma ser menor nos planos coletivos. Para ajudar os usuários a esclarecer dúvidas como essas, uma entidade que atua no setor lançou um guia. Ele resume as leis a serem seguidas pelos planos coletivos e explica o que fazer em caso de problema. Quais são as principais dúvidas do consumidor? Separamos por assunto, para que, dependendo da necessidade de cada um desses consumidores, eles possam encontrar facilmente a resposta para aquela dúvida. O guia está disponível na internet, no endereço www.anabe.com.br. A ANS também tem um guia de planos coletivos, que pode ser acessado no site da agência, no link Publicações. As cartilhas ensinam que, em alguns casos, se o empregado for demitido ou se aposentar, pode continuar com o plano de saúde da empresa, desde que comece a pagar o valor integral da mensalidade. E seja qual for o tipo de plano, o cliente que não conseguir ser atendido, deve exigir da operadora um protocolo de atendimento e a justificativa da recusa por escrito. E o Quinto Natal Sino será na quarta-feira, no Santuário do Padre Reus. Quinto Natal Luz acontece na quarta-feira em São Leopoldo. A semana será recheada de emoções. O concerto natalino Natal Luz, com apresentação da Orquestra Unicinos Anchieta, Coral Unicinos, Coral Alegro e Solistas Convidados. O concerto este ano será realizado no Santuário Sagrado Coração de Jesus, Padre Reus, no bairro Cristo Rei São Leopoldo. A apresentação tem início às 20 horas e 30 minutos e tem entrada franca. Leonardo Machado, ator gaúcho radicado no Rio de Janeiro, será o mestre de cerimônias. O programa, segundo o maestro Evandro Maté, será baseado nas canções natalinas, principalmente por ser uma apresentação realizada dentro de uma igreja. Serão orquestra, coros e solistas que irão emocionar a população com um espetáculo especialmente criado para esta celebração. O concerto tem início pontualmente às 20 horas e 30 minutos e o maestro reforça que a entrada é grátis. Mais uma oportunidade para a população assistir a orquestra que vem acompanhando durante todo o ano em concertos pela cidade. Delmaras Júnior para a TV São Léo, uma emissora da Rede Comunidade de Televisão. Jornal da RCT vai ficando por aqui. Você fica com outras informações ao longo da nossa programação. Tenham todos uma boa semana e até mais! Jornal da RCT vai ficando por aqui.